Você tem um espaço vazio, assim, na sua casa, tipo esse. E você pensa de fazer aquele puxadinho, aquela área gourmet, aquele estúdio, aquele escritório. Aquilo espaço que você tem vontade de fazer. E você não sabe como é que faz. Eu tô aqui numa obra que, inclusive, eles tinham uma cobertura e resolveram fechar e transformar em um estúdio. Exatamente, vocês andam. Cara, eles estão pegando esse espaço que tava vazio nessa casa e transformando em um estúdio. E eu, Helena, Dama do Gesso, vim acompanhar essa galera que tá construindo. A sobra não é minha, mas vim aqui dar uma olhada e dar uns pitacos. Se você quer saber como é que você pode fazer qualquer expansão, fica ligado nesse vídeo e acompanha, porque vai rolar passo a passo. Eu tô aqui com o pessoal do Cine Estúdio, aquele ali é o Marcelo. Dá tchau, Marcelo! E o Marcelo, ele já tinha essa cobertura aqui, ó, metálica, você tá vendo? E ele tem um plano de transformar essa área aqui debaixo da cobertura em um estúdio. É isso mesmo que vocês estão vendo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fechar com o steel frame daqui até a cobertura metálica pra fazer o quê? Uma fachada de cementícia! É isso mesmo, meu amigo. A gente vai fazer uma super fachada de cementícia com o steel frame aqui pra fechar essa área. E o Marcelo tá aproveitando essa porta bonitona de maneira que a gente tem. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como é que a gente vai fazer essa expansão no espaço do Marcelo. E como é que são os cuidados que a gente tem que ter. Primeiro de tudo, você precisa fazer o planejamento e organização da sua obra. Então, o que a gente começou fazendo? E eu vou te explicar nesse momento. A gente tirou as medidas do vão, tá certo? Que a gente vai fazer de steel frame com placa cementícia. Lembrando, gente, cementícia a gente usa de quem? Do nosso grande parceiro, que é a Brasilite. É, menino, o Brasilite tá com a dama do dia sempre. Vocês se preparem. Tá, então a gente tirou as medidas do nosso espaço, ok? Daqui até aqui. Ali em cima, né, vai ter um dentezinho. A gente bateu todas essas medidas, tintim por tintim, tá? E aí a gente começou a fazer o quê? A divisão dos montantes. Gente, você vai executar uma obra? Você desenha, você faz croquis. Não vai por cálculo de consumo. Não vai por estimativa. Não faz isso, não. Coisa pequena, tipo essa, desenha mesmo. E eu vou te mostrar como é que a gente desenhou pra conseguir pedir todos os materiais. E os materiais chegaram, viu? Então a gente só tá verificando a quantidade aqui. Então o que a gente fez, né? A gente tirou a medida da base, ok? E até desse cantinho daqui. E a gente começou a fazer paginação dos perfis e ver quanto é que bate. Então aqui, ó, medidas 3 e 17. Como eu preciso do perfil a cada 40 centímetros, tá certo? Deu 8 perfis arredondando pra cima. O vão da porta é 2 e 10. 6 perfis arredondando pra cima. E aqui, 2 e 63 dividido por ponto 4. 7 perfis arredondando pra cima. Então, com isso aqui, a gente consegue fazer uma quantificação dos materiais. Lembrando, a gente vai ter o pé direito total porque o steel frame vem até a segunda treliça da cobertura. A gente tem uma primeira treliça aqui e tem uma segunda ali em cima. Então, o que a gente faz? A gente pega ainda a altura. Lembrando que, nesse caso, a gente vai ter que ter algumas emendas nos nossos perfis. Porque aqui eu estou usando o sistema STIC, o sistema em vara. Nossa vara tem 3 metros. Aí o meu pé direito é 4,70. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um perfil com 3 e um perfil com 1,70. E aí a gente vai precisar de uma emenda. E foi exatamente isso que eu desenhei pra eles aqui, ó. 1,70 com 3 e mais uma emenda de 60 centímetros. E detalhe importante pra você. Eu preciso ter o parafuso a cada 10 centímetros. Então, são 3 parafusos de 1 em cima e 3 parafusos embaixo. Lembrando que trabalhar sempre em duplo. Então, na emenda, a gente vai ter, em cada uma, 6 parafusos pra fixação. Aqui, ó. Eu estava explicando pra eles como é que é o espaçamento dos perfis. Então, ó, 40 centímetros eixo a eixo, né? Piso, afastar 1 centímetro pra não ter problema de umidade. E a junta de 3 milímetros entre a placa. Então, a partir disso, a gente fez o levantamento dos nossos perfis. Quantos montantes a gente tem? 29. 29 montantes. E quantas guias? 13. 13 guias. E agora, será que dá? 13 montantes. Será cenas do próximo capítulo. A princípio, nós acreditamos que sim. Porque a mais que a gente use um pedaço e meio, mais ou menos, aí eu acho que vai dar. Acho que vai dar sangue bom esse negócio, viu? Mas é isso que a gente está analisando e a gente está se preparando pra montagem. Tá vendo esse planejamento logístico? Isso você precisa fazer em toda obra. Por quê? Sabe aquela história de que acabou o material, vai pra um lado, vai pro outro, e aí você fica com o pessoal parado? Isso não pode. A gente precisa se organizar pra não ter isso. e todo o planejamento precisa ser feito. Então, da mesma forma que eu contei os montantes no detalhe, a gente conta as placas cimentícias também. E caso você for fazer essa expansão, anota aí quais materiais você vai precisar. A gente vai usar guias, montantes, manta asfáltica, pra gente não ter aquele problema de corrosão, lembra? Então a gente usa manta asfáltica. Entre sempre o perfil e o cimento. Então, aqui no chão, que a gente tem o cimentado, a gente vai usar a guia, né, envolvida pela nossa manta asfáltica. Lembrando, a guia é esse perfil aqui. Então a manta asfáltica vai ao redor de toda ela, como você pode ver, no contato aqui do chão. E lá embaixo, no chão da guia, vão os nossos chumbadores. Cadê o chumbador? Ih, aqui, olha. Ele separou a manta asfáltica pra mim. E pra você que não conhece, uma manta asfáltica, eu seguro aqui. A gente tem aquela, ó, autoadesiva, que usa no telhado mesmo. Não tem problema nenhum, é a mesma coisa, né? O importante é proteger o contato com o laço. E o chumbador? Mostra pra eles. O chumbador é pra segurar o quê? Carga de vento. Então a gente tá usando aqui, ó, esse chumbador tipo parabolt, tá? Esse aqui é da âncora. Âncora me patrocina. Eles não tão me patrocinando. Mas vamos lá. Estamos usando o chumbador. Esses materiais a gente usa pra montagem da nossa estrutura. Além disso, a gente tem o que mais? O nosso parafuso estrutural. O 4,8 por 19, ponta, broca, você tá vendo? Cabeça, lentilha, pra não parafusar, atrapalhar o chapeamento das placas. E a gente vai montar toda a estrutura com ela. Em seguida, quais são os restantes dos materiais? Membrana de vapor, que a gente tem que colocar entre as placas e a nossa estrutura. Não deixa a umidade entrar, deixa o vapor sair. E protege ainda a nossa placa cimentícia. Olha que loucura isso, gente. Faz um barulho, né? E protege o contato da nossa placa cimentícia com a estrutura de aço galvanizado. Em seguida, a gente vai estar utilizando as placas cimentícias de 10 milímetros. Lembra, gente? Fachada. Ou é 10 milímetros, ou é 12. Eu não posso usar outras espessuras. Fixei as placas com o próprio parafuso de cimentícia, que é esse aqui, ó. O que a gente tem? Ahá! Parafuso de cimentícia. É esse aqui que a gente usa. Viu? Ele tem uma cabecinha aqui, ó, com umas ranhuras. E a gente fixa ele diretamente na nossa estrutura. Muitas pessoas acham que a gente precisa obrigatoriamente do USB. Mas não precisamos. Podemos usar somente a cimentícia. É o que a gente vai fazer aqui. Fixou as placas, botou a junta de dilatação de 3 milímetros, igual eu fiz lá no desenho. Qual o próximo passo? Acabamento. Para o acabamento, vamos usar nossa fita telada. Então já levantamos a quantidade certinho. E lembra, você fez o desenho das placas, fez o desenho da estrutura, você sabe o quanto de fita você vai gastar. Lembra, em todas as bordas da placa vai a fita. E por último, o nosso baldinho de massa cimentícia dando o acabamento final. Os meninos fizeram um teste ali enquanto eu estava fora e eu vou mostrar o que eles aprontaram. Vamos ver o que eles erraram, o que eles acertaram? Vou mostrar no detalhe. Então, olha lá, os meninos estão com vergonha. É, né? Na hora de fazer, eles fazem. Agora eles estão com vergonha. Mas olha, eles montaram uma estrutura por trás, perfil a cada 40, check. Lembraram de botar a manta asfáltica? Colocaram sim, senhor. Vou mostrar para vocês. Olha eu aqui em cima, gente. Botaram a manta asfáltica direitinho, membrana de vapor, arrasaram. Aparafusaram super bem a cimentícia. Olha só, parafuso, 20 centímetros. Lembra a regra da dama, do dedinho? Cara, esse dedinho salva e eles fizeram bonitíssimo. Botaram junta de dilatação entre as placas. Vou mostrar para vocês. Botaram a junta de dilatação de 3 milímetros, check. Ficou bacana, né? Agora, olha o detalhe. Deixar a membrana de vapor sobrando para fora, check. O que faltou? Afastar um pouquinho mais do chão. Isso aí tem que pá. Isso aqui tem que afastar. Um centímetro, pelo menos, é que afastar do chão sempre, entendeu, galera? E nessa fresta, você preenche com massa cimentícia, silicone PU. Quando for virar impermeabilização, pode virar impermeabilização. Depois bota um rodapé, fica a seu critério. Mas a placa não pode, de jeito nenhum, encostar no chão nunca, tá? E aqui, começaram a passar nossa primeira tela, né? Que aí, nesse caso, é uma tela só. E nossa primeira de mão da massa cimentícia. e, ó, o acabamento ficou bom, hein? Gostei. Se quiser, depois eles fazem da outra de mão e cobriram a cabecinha dos parafusos. Então, check. Quer saber a coisa mais legal? Agora, você quer saber o mais engraçado que eu falei assim, gente, eu tenho que ir lá conversar com essa galera? É que esses caras daqui, vocês trabalham com o que normalmente? Fala aí. Serralheria. Serralheria. Então, você serralheiro, você pode montar steel frame sem dificuldade. Essa galera aqui já começou, né? E, inclusive, fazer o chapeamento do acabamento, você viu, o acabamento deles ficou bom, eu gostei. Então, de parabéns. E agora, a gente vai fazer, esse aqui foi só um primeiro teste, uma fachadinha. Agora, o segundo teste vai ser esse fachadão. E tomar cuidado com o vento, né, pessoal? Então, se liga, continua acompanhando, toca o sininho, dá aquela curtida. Se não está acompanhando, se inscreve e se prepara, porque lá vem playlist e sequência de vídeo dessa fachada, do puxadinho que a gente está fazendo, do Marcelo aqui, que ele vai montar o estúdio dele com essa porta maravilhosa. Beijos, a gente se vê por aí e até o próximo vídeo.